Olá, estamos chegando para falar de esporte e eu quero falar sobre o Uberlândia Esporte Clube, meu caro Eder Soares. Vamos lá. Semana que vem é a semana D para o Uberlândia, em relação à contratação do novo diretor de futebol, ou gerente de futebol, não sei qual vai ser a nomenclatura desse cidadão. É diretor executivo agora, né? É a nomenclatura dada a figuras como o Eduardo Maluf, do Atlético, né? O Matos, né? Está lá no Palmeiras. Estou sabendo que tem muitas reuniões aí, inclusive fora de Uberlândia, nesse final de semana. E com certeza, na semana que vem, o futebol do Verdão terá novidades aí em relação a esse nome. Agora, esse nome vai ser o Medina mesmo? Olha, grandes chances, pelo que eu estou sabendo, se não há confirmação, nem do Guto Braga, muito menos do grupo co-gestor. Mas há fortes indícios que realmente é o Medina, que é um homem que tem um currículo muito vasto, seleção brasileira, clubes como Palmeiras, Corinthians, Coritiba, né? Foi o seu último clube. Então, se realmente confirmar o Medina, será um grande avanço aí para o Verdão, esperamos. Mas se ele for contratado, isso me faz entender que o Berlândia não vai montar um time de jogadores de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000 por mês, né? Ah, com certeza, né, mesmo porque esse nível aí não é longe daquilo que o Medina sempre foi acostumado a trabalhar em seus clubes. E o Berlândia, se quiser pensar em um acesso a uma classificação para a CLD, quem sabe chegar até uma semifinal de Campeonato Neto, não pode pensar nesse nível de salário, que é coisa de módulo 2, né? Como é que é o nome dele mesmo? João Paulo Medina. Tá certo, vamos aguardar aí ver se o Berlândia contrata ou não João Paulo Medina para ser o seu diretor executivo. Estamos de olho!